Vamo começar, tá ligado, né? BJ, Kiara, RJ Que nem cê fala, capulou Diferente de tudo que já viveram Por isso que ela se ilude logo Vendo a roletando com vários carros Vendo a na pilota de várias motos É o bonde da minha mina Das bloc cromadas As fofoca que rola Que é a cintura quadrada Joga na cara E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara O bonde da minha mina Das bloc cromadas As fofoca que rola Que é a cintura quadrada E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara Joga na cara Espirro lança A churrada vai rolar A grava do mega funk Espirro lança E tá afim de tanta Espirro lança A churrada vai rolar Hoje tem baile no cerrão Chama as 20 pra sentar Mas quem deixa ela na onda Eu ganho E me fumoar Hoje nada mais importa A cena base que ela joga Porque criminosamente Normalmente machucar Eu vou machucar Eu vou machucar Bota a calcinha pro lado Por menor vai macetando Bota a calcinha pro lado Por menor vai macetando Vou jogar minha chuta Vou jogar minha chuta Poder meu bucetão Não vou atrapalhar Ou tão plantão Não vou atrapalhar Ou tão plantão Vamos no ver Hoje atrás da Poder meu bucetão Bota a calcinha pro lado Santa na pica Senta na pica Bola na pica De 4 n a pica De 5 n a pica Santa na peça Eu duque Sinto na peça Shoulda na peça L ng Pode 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 Sento babo Certo Sento Baixeira Calma Calma Senta Calma Senta 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 khác Senta O que é tipo é novinha Cê tá senta сenta, vai novinha Tenta, senta, tenta, tenta Tenta busquinha Tenta, senta Tenta, senta, tenta Bang, b doses pra vem Tenta, senta Tenta, senta Pensa na... Pensa na puta da pica Pessoa na puta da pica Vou ficar de guarda Tu vem por trás e me bota Vou ficar de guarda Tu vem por trás e me bota Vou ficar de guarda Tu vem por trás e me bota Mas esse é o DJ Lolli G Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Aqui eu já vi de tudo Pra conquistar você Já comprei porque de flor e chocolate Da Nestlé Mas tu deixou bem claro Que não quer ficar comigo Só quer se envolver Com os amigos que é bandido Só quer se envolver Com os amigos que é bandido Agora fudeu Virei um 5-7 Tô roubando os coração Da novinha Tô met, met, ela brota, ela met Foi met, met, met Vai tentar que ela met Foi met, met, met E a brota, met Foi met, met, met Não tá com o bet Foi met, met, met E a brota, met Foi met, met, met Não tá com o bet Foi met, met, met Ela é foda, ela é foda Senta por cima e baixou com a piroca Ela é foda, ela é foda Caralho, ela é foda Ela é foda Ela é foda Ela é foda Cê tá pra te ver Mas chega a piroca Ela é foda Ela é foda Caralho, ela é mesmo Caralho, ela é foda Ela é foda E a brota, met Foi met, met, met Met É que eu já fiz de tudo Pra conquistar você E a brota, met Foi met, met, met É que eu já fiz de tudo Pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei o 5-7 Tô roubando os coração da novinha Tô met, met, ela brota, ela met Oi, met, met, met E a brota, ela met Oi, met, met, met E a brota, ela met Oi, met, met, met Ela é foda, ela é foda Cê dá pra você mesmo, achou capiroca Ela é foda, ela é foda Caralho, não é mesmo, caralho? Ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda Caralho, não é mesmo, caralho? Ela é foda, 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 ela Ritmo dos Mega, o canal de mega funk mais atualizado do YouTube.